Itaca na Bé, levando coisas que nem poderia dizer Aham, aham, vou desquizei no meu pé Pisando em lugares que nunca vinha você Vou fazer na Cimane, jogando essa blanche Dou o bocadinho pra jogar coldom Isso é mais um até bom, isso é mais um até bom, é que? Rô, 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 rô Rô, 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 rô Rô, 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 rô Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Oi, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Rô, ô, 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 ô Aí 30 segundos, né? Bom dia, Sona Leste, bagulho é novo, hein? Boa tarde Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pesado tio, oi, barulho que gostou das rimas do Sabuó Diferentemente, mente, mente, barulho que gostou das rimas do Maxito Sabuó 1 a 0, mas aí parceiro Nada está perdido, mano Aê, quem quer batalha é mó grito o quê? Quem vem DJ, quem vem DJ? Quero ver, quero ver! 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 Futece! Futece! Que vê escorrer! Futece! 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 Ei, vem DJ, Springfield! Pode passar, sou MC! Até porque agora é a Manu Spike, do clima, do irmão tá aqui! Ele tá dançando, calma no caminho Aqui é Rodrigo Falo, sai pra lá dançar gatinho Aí, cê tá ligado, mano, toma um pau Até porque agora cê sabe o fone é unimal O fone é unimal, e eu não intercalo Já que é dançar gatinho, toma ponte de cavalo Aí, cê nem vai entender a opusão Até porque é sua rima, imensão da depressão Então dança mais, cê tá ligado, eu tô no ringue Hoje é leste e santa, cê tem que ter swing E cê não vai entender, acabou, pode ir pra Ei, chama o terceiro pra mim ter que exterminar o seu DNA Ele é mais que você mesmo jeito, tá entendendo nessa proposta Cê falou que é ponte de cavalo, que toma a sua, ele gosta E aí, cê tá ligado, paulo Eu fico dançando no intuito Porque quando te pato dançando Eu chego aqui, me remexo muito Não, 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 paulo, ponte, olha aqui vida Eu cando no Lumin profone Cê falou de Spick Film, te bato, fica amarelo Aí, cê não te preocupa Ele é descuva, aqui nessa linha Que a tua pessoa abaixa, limpa na padrota Com o braço, resquinha Quando eu te ligo, tudo é diferente Minha rima chegou totalmente a estourar Ele pode chamar essa porra de monzinha Que gera aqui pra nuclear Quando acabo lá, não tem problema aí, haja coração Porque quando eu canto, tem a do pulmão Causa a voz de emoção que narra o galvão O DEL Tá bom Aí, barulho quem gostou das imãs do Maxito Excelentemente, barulho quem gostou das imãs do Sabu O DEL Aí, Maxito Barulho pro Maxito também, certo, galera? E aí E aí